Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a aula. Eu sou a professora Elenice. E o nosso assunto é... nós vamos continuar falando sobre música. E hoje nós vamos falar sobre a história da música brasileira. E nós vamos falar dos movimentos que sacudiram o Brasil no Póculo XX. Então nós vamos falar do movimento Tropicália. Ou Tropicália. E o sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor. Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e briche de barco. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Bota-se novos, valeu cheio de cores. Um beijo cheio de amor. Por isso, vamos. Eu vou. Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento. E eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento. E uma canção de consola. Eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil. Sem nome, sem telefone, do coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou, sem lenço, sem documento. Nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. O tropicalismo, ele foi um movimento de ruptura. Ele vai sacudir o ambiente da música popular brasileira e da cultura brasileira, como todos. Ele aconteceu fortemente em 1977 e 1978. Entre os participantes que formaram esse grande coletivo, a gente destaca ali os cantores. Gilberto Gil, Caetano Veloso. E a gente vai ter outros participantes, como é o caso da cantora Gal Costa. A gente vai ter o Tom Zé, o compositor Tom Zé. A gente vai ter a Banda Mutantes, que tinha lá a Rita Lee, o maestro Rogério Duprá. A gente vai ter a cantora Nara Leão, ela também participa desse período. A gente vai ter outros grandes nomes, como é o caso de Torquato Neto. A gente vai ter alguns artistas gráficos, que eles vão participar. Gente, muito importante. A capa do disco do Proficália foi feita com um artista. Eu vou ter uma aula para falar sobre ele. Então, a gente vai falar sobre a capa do disco da Proficália. É uma capa de disco lindíssima. A gente vai ter a participação do maestro Rogério Duprá, o Rogério Duarte, como um grande mentor, um grande mentor intelectual desse período, deste movimento Proficália. A gente vai ter a participação do disco da Proficália. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval. Eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa! Viva a palhoaça! Viva a palhoaça! Viva a palhoaça! Svil stuff! O monumento é de papel porque tem brata, os olhos verdes da multa. A cabeleira esconde atrás a desperdumata, o aguardo e sertão. O monumento na um tem porta, a entrada é uma rua antiga e estreita. E no joelho, uma criança sorridente, fé e morta, estende a mão. Música O tropicalismo também tem a questão de envolvimento político. Contra essa tendência, esse grupo baiano e os seus colaboradores, eles procuravam universalizar a linguagem da MPB, incorporando elementos de cultura jovem, do que estava acontecendo no mundo, como era a parte do rock, da guitarra elétrica, a psicodelia, a gente vai ver muito isso nessa capa do CD que eu falei pra vocês. Ao mesmo tempo, eles sintonizaram a eletricidade como uma informação da vanguarda erudita por meio dos inovadores arranjos do maestro Rogério Duprat. Música O rei da brincadeira O rei da confusão O trabalhava na feira Outro na construção A semana passada no fim da semana João resolveu não brigar No domingo No domingo de tarde Saiu apressado E não foi pra Ribeira jogar Caboeira Pra Ribeira Foi na bola O José como sempre No fim da semana Guardou a barraca E sumiu Foi fazer no domingo Um passeio no parque Lá perto da boca Foi no parque Que ele avistou Juliana A gente observa A gente vai vendo que é o nível popular O rock E o experimentalismo Estético As ideias tropicalistas Elas acabaram Impulsionando A modernização Não só da música Mas também Da própria cultura nacional Da própria cultura brasileira Ela vai se transformar A partir Então tem uma música Do Caetano Peloso Que tem essa novela Vai lembrar Ele né Eu organizo O movimento Eu organizo O carnaval Eu organizo O movimento Eu oriento O carnaval Eu inauguro O monumento No planalto Central No país Viva a Bossa Viva a Palhossa Viva a Palhossa Viva a Bossa Viva a Palhossa Viva a Palhossa Então o tropicalismo Ele vai Seguindo A melhor das tradições Dos grandes compositores Da Bossa Nova E eles vão incorporando Novas informações E referências Daquele vivo O tropicalismo O tropicalismo Ele renovou Mas ele não fez Uma renovação básica Não Ele renovou radicalmente A letra da música Os letrículos Como é o caso Do seu cartoneto No caso Do seu cartoneto Eles compuseram Juntos 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 Trabalhos Um poeta Um poeta Desfolha a bandeira E amanhã tropical Se inicia Resplandente Cadente Fagueira Nunca longe Gira só Com alegria Na geleia Geral brasileira Que o jornal do Brasil Anuncia É Pumbayê Poi Ano que vem Mestre Poi É Pumbayê É É a mesma dança Meu Pobayê Poi Ano que vem Mestre Poi É Pumbayê É É a mesma dança Meu Poi E essa capacidade Ela Tinha qualidade Para 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 Diferentes Gerações Os diálogos Com as obras Literárias Eles aconteciam A gente vai Observar Que é uma coisa Muito forte É a ligação Do tropicalismo Com A Semana de Acremoderna Com o antropofagismo De Oslo de Andrade Lá do século Do início do século Dos anos 20 Então Os diálogos Nas obras Literárias Como a de Oslo de Andrade Ou de outros poetas Concretistas Elas elevaram Algumas composições Tropicalistas Ao status De poesia Suas canções Elas compunham Um quadro crítico E complexo Do país Era uma conjunção Do Brasil arcaico Com suas tradições Do Brasil moderno Com a cultura De massa E até de um Brasil Futurista Com os astronautas E os discos voadores Essas músicas Elas sofisticaram O repertório Da nossa música popular 2001 de Rita Lee Jones E Tom Zé Com Gilberto Gil e Giló Instrumentos eletrônicos De Cláudio E interpretação Os наших quentros Os luchadores Os piscos si Os palestrantes Música 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 Enquanto Caetano Veloso, ele está em estúdio, ao lado do maestro Gil de Madaglia, o outro do Damiano Cotela, o Gil ele grava o disco com os arranjos de Rogério Duprá e da banda Os Lutantes. Música Nesses discos se registram vários clássicos, como é o caso da canção de Manifesto, a propitária de Caetano Veloso, lindo e maravilhoso. Música 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 estrutura do Helio Oiticica. Helio Oiticica é um grande artista basco-brasileiro e ele é considerado performance, happening, enfim, uma pessoa que marcou muito a arte brasileira, essa arte pós-moderna, essa arte conceitual, essa arte contemporânea. Então, a gente volta a falar de música logo mais. Tá certo? Um grande abraço. Tropicália pra mim não era só um título de uma obra, era como se fosse assim uma posição diante das coisas e uma posição estética. Quando ele propõe a obra Tropicália, o pensamento do Oiticica nesse momento era disputar no campo da história da arte ou no campo da arte contemporânea daquele tempo, no mundo, uma imagem brasileira de vanguarda. tem que ser minha de qualquer maneira e dou meu boteco e dou meu barrago e tenho no morro de mangueia. Penetrava era uma obra do Oiticica que você entrava, né, como se fosse em cabines com labirintos que remeteria a uma própria arquitetura, né, de favelas com a mangueira, onde ele frequentou bastante, e outras. E, ao mesmo tempo, no principal Penetrava da Tropicália, que a chamava Imagético, você tinha no final uma televisão. A ideia do Helio era que a imagem da televisão ligada sugasse seu sentido direto pra dentro daquela tela, né, que você olha e que ao mesmo tempo tá olhando você.